Música Lá meus colegas de Youtube Beleza galera? Galera eu estou tentando drenar uma lama aqui Voltando está liso E lâmina levantada quase não está indo Imagine com a lâmina no chão E aqui está funda a poça de lama Funda A unha biscolar passa aqui e está atolando Olha o macharré Achei é com a lâmina levantada Será que está liso? Liso demais Vou botar o pneu dianteiro no Pneu dianteiro no buraco Para vocês verem Pneu dianteiro esquerdo Onde o ônibus atolando Olha o tanto que está fundo Olha Fundo para caramba Eu vou ter que Eu fui ali na sede da fazenda E não tinha ninguém Para saber se eu posso fazer uma vala Ainda bem que a lâmina está aqui perto Ainda bem que a reta de escravadeira está aqui perto Vamos botar um cascado aqui E tem que drenar esse trem primeiro Essa lama Pensei que ia dar um jeito de ir drenando Só desse jeito aí Mas não Sustinho de efeito não Vou ter que fazer uma vala até lá Até porque tem a cerca lá Até a cerca de arame lá Não dá para Fazer de lá para cá Nem que queira Vou dar uma rasgada daqui para lá Liso demais Barrão vermelho Estou com medo de dar uma broca aqui Entrando nesse pasto Caramba Que liso Olha Bem que ela não vai Está querendo ficar Vou ter que pedir ajuda Os universitários Será Vou dar com a lâmina Senão Não vai Vou botar a lâmina mais para cá Para Ajudar de contrapeso Ficar o peso mais para cá Vou botar um cascado grosso E por cima Porque Está sem jeito para drenar Acho que vou pedir para o menino Da escadeira vir para fazer o dreno direito Porque Faz não Aqui para a trota é difícil Muito difícil Aqui é onde você pode deixar a máquina patinar o dia todinho Olha o telefone tocando no lugar desse Para deixar a máquina patinar o dia todinho Que não tem problema Não força nada Para atender esse telefone aqui galera Oi 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 É o jeito E se você vir Você pode então Você traz marmitex Beleza E aí galera Entendi a ligação da chefia Deu o tiro logo no almoço Para cá não tem ninguém nas casas Fazer almoço Porque Saco vazio e não segura em pé né Olha Será que está liso Agora eu estou encabulado A caçamba está demorando A caçamba já dava tempo Para ter enchido e trazido Nós estamos sem motorista na caçamba O motorista está de férias O operador da reto Está sendo o motorista da caçamba Tem hora que é eu Ou seja Sou eu né Vamos falar no português melhor um pouquinho Tem hora que sou eu Está complicadinho Está muito liso esse trem aqui Meu Deus E aí E aí, agora Vim de ré ali, o pneu dianteiro traz Traz a lama todinha pra dentro da vala Correr aqui, o que eu vou fazer? Eu quero quebrar só aquele meio metro ali Um metro de... Vou botar a frente dela lá Muito liso, viu? Não, vou deixar isso quieto Estourar a mangueira de graça Quente movimento o pneu, a máquina A máquina sai do lugar Olha só Nem sair do lugar não sai, tem que bloquear Olha, não vai Será se sair isso daqui agora? Ah, trem complicado pra se mexer em lugar liso, viu? Tipo um patroa Ainda mais com esses pneus lisos aí que tá Acho que eu vou botar... Vou botar essa câmera Lá fora pra vocês verem, eu acho Não sei A caçamba, ela vem vindo ali Aqui tá tão liso que... Ponto morto Como funcionando a máquina Tá dando a mesma coisa Galera, aquela caçambada ali Foi a caçambada que eu espalhei No colchete Não deu tempo eu chegar lá pra pedir pra espalhar Aí ficou um monte em um lugar só Vocês virem no vídeo anterior aí O tanto que tava liso Então... Tchau 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 Tchau, tchau. 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 E nesse ponto aí galera é o local do atoleiro principal. Então vamos jogar um cascalho aí nele pra ver se melhora. Acompanha aí. Vamos lá. 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 E aí, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.